E aí, pai, como vai? Tá tudo bem? Cheguei de viagem hoje, naquela animação, tô bem animada, vou gravar o vídeo de novo. É mesmo? É. Aí, vai me ajudar na cozinha? Vou. Tu quer saber o que é que eu tô fazendo? Hã? Você tá fazendo o que aí? Cozinhando batata. Cozinhando batata? É, eu não gosto de batata. Oi, gente. Que batata o quê? Meu belo feijão, minha filha. Feijão no cabelo. Oi, galera, eu voltei. Vocês estavam com saudade de mim, estou de volta. Volta na live, todo mundo procura pra você aí. E foi? Foi. Oh, meu Deus. Chegou hoje, galera. Aí, ó. Chegou hoje aí, ó. Amo todos, um beijo pra vocês. Amo todos, meu fã. Beijo no coração. Vocês sabem que fruta é essa? Deixa aqui nos comentários. Quem é que não sabe o que é? É uma cobra. Não, não, é uma cobra. É o gilimundo. Gilimundo. Esse é o álcool, eu não sei a diferença, não. E essa daqui. Eu trouxe uma melancia da onde eu vi, porque é muito boa. Uma melancia. Pois é, galera, estou de volta. Deixa o like e compartilhe. Beijo. E agora vamos ajudar a parinha aqui na cozinha. Parinha aqui na cozinha, não. Não tem problema ainda, não, meu amor. Pois é, menininho. Dá volta, Camila. Vamos com o Camila, porque agora eu fiz a malária em duas horas. Vem aqui, seu filho. Você vai perguntar o negócio? Não, não. Vou, né. Deixa eu ver se eu for. Com a mão. E aí, e aí? Como é que está a galera lá mesmo? A galera lá está boa, né? Minha mãe hoje teve um dia em que ela brigou com o gato para me meter, segurar ela. Ela foi lá na cozinha, primeiro, ela foi lá na cozinha, ia pegar... Uma peixeira. Não, uma peixeira não. Ia pegar, assim que ela olhou para o fogão, que ela ficou na lua de pressão. Ela ia tirar a tampa para meter... Na cabeça do gato. É, na cabeça do gato. Aí, eu peguei nela com a tampa, né, e segurei ela aqui, e ela me solta, me solta. E quando ela virou, que eu vacilei, ela pegou a tampa, me deu aqui, né, segurei. Ela só fez isso. Pá, nas minhas costas, rumou. Essas costas? Ela pegou só a ferição. Ah, pois, então ela está doida, né? Não, mano. Não bate assim não que amassa. Eita. Você é doida, né? Aí, ela rumou. Aí, quando o grande viu, o grande estava lá na sala. Eu vou denunciar! Eu vou denunciar! Eu vou chamar a polícia! Eu vou chamar... Aí, ela chame! Aí, teve outro dia que a polícia foi lá de novo. Você é capaz de ter noela? Aí, a polícia foi lá de novo, teve um dia. De novo? Teve. Viu? Que a polícia... Ela chamou a polícia, aí ela me está lá fazendo o corpo, é assim, ó. Cadê? Aí, ela... Ui, ui, ui! Ui! Ele está me matando! Ui, ui! Ele está me matando! Ui, ui! Ele está com a força. E tudo mentira. E grande quieta. Aí, eu estava passando conversa. Ui, 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 ui. Estou dizendo... Aí, galera, eu estou fazendo um feijãozinho daqueles. A carne aqui no fogo, aqui, fermentando. Por aí, galera, eu tenho uma novidade aqui pra vocês. Posso contar? Eu estou aqui em casa. Galera, eu tenho uma novidade pra vocês. Eu troquei de celular. Meu papai comprou esse novinho pra mim. Aí, as coisas do outro, eu vou passar preso aqui. Arre! Agora eu ganhei na negra. O que foi? Água quente na mão. Não dói, não. Não dói? Essa é o que eu quero ver aqui, meu irmão. Tá bom. Onde é esse ganho aí, arre? Mãe, eu já pedi pra ela. Foi? Tá querendo ver o que, minha irmã aí? Eu estou brincando, vou lá pra ele. Você aí não veio lá. Eu estou assistindo música. Não vou lá. O que? Valeu, galera. Gostar dela, deu? O que faltou é ela aí, que chegou dois de viagem. Tá com dez dias, a mamãe. Dez dias não, quatorze dias. Quatorze dias. Foi passar a série dela de seu irmão. Aí, tá de volta, viu, galera? Pra não fazer filme novo. Bora arrochar filme pra vocês. Ela só não pode fazer filme, só porque, já sabe, né? Nós não quer levar comissão no canal. Oi, velho, galera. Passando quinze dias sem postar, um modo de um filme, sozinho. Aí, eu espero que vocês compreendam, como muitos estão compreendendo. Uns não, mas outros sim. Vai lá, vai lá, se inscreve lá, quem for, quem for membro. Vamos trabalhar juntos. Tem a caixa postal aí, gente. E tem o superchat aí também. Quem quiser ajudar a família animada, viu? Você falou demais. Galera, eu vou mandar aqui um beijo, um abraço de todo o meu coração. E um coração para todos os meus fãs, todas as pessoas que me assistem. Não só que me assistem, como assistem meu pai, minha irmã. Eu amo todos, galera. Estou de volta e naquele piquezinho, né? Animadíssimo para poder gravar vídeo para vocês. Se você não gostou desse conteúdo de vídeo, deixe no like. Ou, deixe o like, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E pode comentar qualquer coisa, senão vai estar respondendo vocês através dos vídeos também. E nos comentários também. Um beijo, um abraço para vocês de todo o meu coração. Amo todos os meus fãs. Estou de volta, galera. Beijo. E aqui é meu pai, cabeça branca. Olha o tanto de carne que eu boto no meu feijão aqui, galera. Um beijo, um abraço. Tchau. Amo vocês demais, né? Mas que pena que nem a metade dos nossos fãs poderiam estar aqui com nós. Mas um beijo, um abraço. Fui. Beijo. Valeu, galera.